Fala galera, esse é o Robotsuando e hoje a gente vai ver como projetar a plaquinha que vai servir para diminuir aquela quantidade absurda de fio que a gente tinha no robô, estava até meio difícil fechar ele. Já tem um vídeo aqui no canal dando os conceitos básicos de criação de placa, no caso vou usar o mesmo processo que é através do site Easy EDA, então vamos já começar aqui, File, New Project, a gente poderia colocar já a PCB de cara, vamos colocar aqui placa robô, opa, MDF, ainda estou fechando o nome, mas por enquanto vamos chamar ele assim mesmo, e recomendo fortemente que vocês vejam o vídeo anterior que não está ligado à playlist do robô de combate, mas está relacionado a isso aqui, a criar placa, foi o vídeo anterior de como projetar a placa para a PCB. Estou aqui com a área principal e aqui a gente já começa uma coisa que eu achei muito interessante nesse site, que no caso, por exemplo, eu queria colocar o Arduino, Prominion, não sei se vai estar escrito, vamos colocar só o Arduino, que foi a contribuição que outras pessoas colocam aqui, por exemplo, aqui eu posso ter vários Arduinos, mas talvez não tenha, tem esse aqui que é o Uno, mas talvez não tenha exatamente como eu quero, e aí a gente tem essa área de contribuidores, de contribuição ao site, mais de 999 contribuições com o termo Arduino, no sistema só tem 120, no caso a gente quer o Arduino Pro Mini, tem muito aqui, Uno, 2009, Leonardo, então o que é interessante é que já tem muita coisa já desenhada, com a distância dos pinos correta, a Omega aqui, isso é fantástico, isso facilita muito que em outros softwares, pelo menos que eu conheço, talvez não tivesse já essa variedade de coisas já feitas, então realmente, aqui um Pro Mini, vamos ver se esse aqui como é que está, olha aí, olha aí aqui, um Arduino Pro Mini, perfeito, já desenhado, já com os pinos na posição correta, vamos a esse aqui mesmo, não vou nem pegar essa etapa aqui, já achei esse aqui que deve resolver, então só vou agora, olha, posicionar o nosso Arduino em algum lugar aqui. Isso aqui já é algo que é relativamente específico, certo? Mas, tem coisa que chega a ser ainda mais específica, outra coisa que eu vi é que esses pinos aqui não foi exatamente o que eu usei na placa que eu fiz anteriormente, depois eu posso mostrar, mas vamos adiante. Outra seria aquela placa que eu falei do L9110, isso aqui, às vezes você acha o CI, porque a gente chama de L9110 a placa, mas na verdade, esse nome é o nome do CI, o CI de ponte H, então note que aqui no sistema ele está referenciando um transistor, creio eu, é um transistor, que ele está com essa referência, IRF L9110, mas a gente quer a placa, então agora sim a gente vai vir aqui, nos contribuidores, vamos ver aqui nesses outros, se tem alguma coisa interessante, nessas outras abas. aqui já tem algumas outras coisas, mas não é a placa, opa, aqui talvez, esse aqui, esse aqui e esse aqui de baixo, é que são realmente os CIs de ponte H, pode ver que eles têm os nomes aqui, VCC, não, nem chega a ser esse aqui, talvez esse, que é o da ponte H, também pelos nomes aqui, estou vendo que não são esses também, não são esses, então nenhum desses está servindo ao que eu queria, e a gente quer a placa, na verdade, a gente vai usar a placa, a gente depois pode fazer uma ponte H realmente, eu acho que esse aqui talvez, porque ele é para um motor só, talvez esse, então a gente pode talvez depois usar esse CIs para fazer uma placa do zero, mas o que a gente quer é uma placa que interligue os componentes, como o Arduino Pro Mini e a placa L91110, então veja, aqui a gente está com CI, aqui realmente eu acho que é para o motor, GND, corrente, acionamento, mas a gente não quer o CI, a gente quer a placa, então é ir procurando aqui de um por um até achar se tem a placa, corre o risco de não ter? corre o risco de não ter, mas eu já estou vendo esse próximo aqui, que ele já tem o nome aqui, módulo, então o módulo provavelmente vai ser o que a gente quer, foi quase, ele tem pelo menos os pinos, os pinos que deveriam ser ligados, e está certo, pelo que eu estou vendo está certo, I1A, IAB, IAA, GND, VCC, mas eu queria algo que fosse o contorno da placa completa, agora, olha aqui, o contorno da placa, é isso aqui, talvez tenha até outros, que estejam com um desenho até melhor, mas vou me satisfazer com esse aqui mesmo, esse aqui já vai ser interessante, a gente posiciona ele em algum lugar também, o que fica faltando? O Bluetooth, então vamos também procurar, note que o trabalho hoje vai ser basicamente, procurar componentes, Bluetooth, procurar componentes para usar na nossa placa, então talvez também ele vá ter o CI, e esse aqui de cara, já parece ser um Bluetooth, no caso aqui, um Bluetooth de 6 terminais, que poderia ser usado, eu poderia usar também um de 4 terminais, não teria problema, outro aí, esses aqui estão até bem desenhados, então é isso, foi fácil achar Bluetooth, está carregando esse aqui, como está demorando, eu acho que eu vou para o próximo, olha, está vendo muita coisa, deixa eu ver esse aqui, olha esse está com desenho, eita não, de cima mesmo, tem até o desenho do contorno interno, não era para ser aqui, sumiu? Qual foi o que mostrou aquele contorno? Que eu achei, ah, esse aqui, bem interessante, gostei desse, então vamos pegar, já dá para posicionar também aqui em algum outro lugar, dá para rotacionar também a figura, apertando R, rotaciona, deixa eu ver aqui, se apertar com o botão direito, some, a gente volta aqui, vamos colocar assim, porque fica mais fácil para mim, e agora o que? Fazer as devidas ligações, aqui, qual é a lógica? O RX do Bluetooth, no TX do Arduino, o TX do Bluetooth, no RX do Arduino, o VCC do Bluetooth, em algum pino de 5 volts, então a gente poderia, por exemplo, colocar aqui, VCC, e o GND do Arduino, vou colocar o fio para cá, para cima, dá para deixar os fios mais organizados, mas aqui só para exemplificar mesmo, vou ligar de qualquer forma, aqui também, precisa de um GND, no caso aqui, eu também vou interligar com esse GND aqui, olha aí, ligou, só que esse VCC, não é o VCC, do Bluetooth, não é o VCC do Bluetooth, porque esse VCC do Bluetooth, é o que está saindo do Arduino, no caso 5 volts, esse VCC que entra na placa, eu queria que fossem a saída das baterias, que no caso, seria, de 2S, duas células de lítio, que dá cerca de 7.2 volts, e esse próprio 7.2 volts, que vem da bateria, vai entrar aqui no pino ROW, do nosso Arduino, então, esses dois fios, que chegam no motor, tem que vir de uma bateria, e o ideal aqui, é que a gente coloque algum conector, que vai interligar com a bateria, então, vou colocar aqui, qualquer conector, deixa eu colocar aqui com, eu acho que vai aparecer alguma coisa, só para simplificar, na verdade, eu gostaria de um pino, só com dois fios, com dois terminais, deve existir uma infinidade de fios, que vocês podem procurar aí depois, olha aí, com muitos terminais, também tem que saber, mais ou menos, o que vai ser procurado, aqui é algo rápido, que é o que vai ser interligado, na nossa bateria, poderia ser esse aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, um com dois, com dois terminais, e basicamente isso, como eu falei, trabalho de achar, o que se quer, vou colocar, tem várias opções, só para simplificar mesmo, vou colocar esse, vou rotacionar ele, para o outro lado aqui, aí eu vou dizer que, esse pino aqui, vai ser o positivo, da bateria, então, vou interligar aqui, só é clicar, esse aqui vai ser o negativo, e teria mais coisa, para essa placa? Teria, daqui a pouco eu mostro, a versão que eu fiz, já com, todos os componentes, mas agora, vamos a partir dessa, fazer uma placa rápida, então, vou simplesmente clicar aqui, converter, para, PCB, ele está dizendo que, não tem um esquemático, provavelmente, porque eu não salvei, então, vamos salvar aqui, era para isso aqui, né, porque está aqui, como se fosse uma pastinha, deixa eu ver, se ele vai agora, olha aí, agora vai, só que ele está perguntando, se eu quero confirmar, se eu quero testar, se está tudo ligado, não precisa, já está aqui na PCB, está carregando, pronto, está perguntando, o tamanho, em que unidade, vou usar, vou deixar isso mesmo, olha aí, ele criou a plaquinha, está ela aqui embaixo, e os componentes, então, agora seria fazer o que? Basicamente, posicionar esses componentes, de modo, que ficasse, da melhor forma possível, isso aí vai de cada um, por exemplo, eu acho que fica interessante, colocar, o Arduino aqui, a nossa placa, eu posso rotacionar ela, e colocar ela aqui, o Bluetooth, eu posso rotacionar também, e colocar ele aqui, e nossa bateria, eu posso colocar, por exemplo, aqui, e agora, o que é que precisaria fazer? Precisaria interligar os fios, fios, então, vamos interligar os fios aqui, da mesma forma, que no outro local, só que agora, a ferramenta é essa aqui, e a gente vai clicar, e a trilha ficou em vermelho, porque está sendo usado, a parte de cima da placa, a gente pode mudar isso, apertar ESC, clicando no fio, e mudando aqui, ele está no top, a gente bota para a parte de baixo, para o bottom, também dá para ver, que esse fio está relativamente fino, então, dá para clicar também, e ajustar a largura dele, ele está aqui, eu acho que com décimo de polegada, vamos colocar com um milímetro, já deixou o fio mais largo, e é isso, basicamente, interligando, componente a componente, voltou para, para a guia de cima, vamos interligar aqui, novamente, eu clico, coloco na trilha de baixo, e para não ficar mudando de uma por uma, eu posso vir aqui, e clicar duas vezes aqui, pronto, já automaticamente passou para a trilha de baixo, agora tudo que eu desenhar, já vai estar na trilha de baixo, então, qual é, deixa eu ver, esse daqui, esse daqui, cadê, saiu da trilha, esse daqui para cá, esse daqui, pode vir aqui, em volta, interligar para cá, e é isso, ligando de um por um, só que agora, basicamente, eu não tenho mais como, ligar esse aqui, está vendo, ele não vai passar, então, a gente tem que pensar, em uma outra maneira, de ir posicionando as coisas, de modo que a gente interligue os fios, isso às vezes, pode ser um trabalho, que dê um acertador de cabeça, por exemplo, nesse caso aqui, vamos dizer que eu não arranjasse outra solução, o que é que eu poderia fazer, vir pela trilha de cima, por exemplo, se fosse possível, e a gente ia interligando, tudo que fosse possível, vamos deixar aqui na trilha de cima, esse aqui, cadê, está preso, pode vir por aqui, e ia fazendo a placa, não vou fazer completo aqui, como eu falei, é só para demonstrar, que eu usei os componentes, o que é que estaria faltando aqui, dois fios, que vão acionar o motor, e um transistor, que vai ser responsável também, por acionar o motor, então, era procurar o transistor, o conector, posicionar tudo, tentar deixar da melhor forma possível, e vamos dar uma olhada, como essa placa ficaria, colocar aqui em 3D View, ele vai gerar um 3D, olha aí, a vista superior, e aqui, a vista inferior, da nossa placa, outra coisa, que a gente pode fazer também, é colocar uma malha de terra, que basicamente, é uma região, que vai ser toda de cobre, ligado à trilha de terra, isso é importante, para economizar, o percloreto, a corrosão da placa, porque, como eu já falei algumas vezes, a placa, ela vem toda em cobre, então, você só tem que remover, o cobre que você quer, então, para não ter que remover tudo, por exemplo, aqui no nosso 3D, iria remover tudo, menos essa trilhazinha, aqui em cima, e menos essas duas trilhas, aqui embaixo, então, dá para colocar uma região, para impedir, que isso tudo, seja corroído, então, tem vários detalhes, que dá para, para ir colocando, e melhorando, e agora, eu vou tentar abrir aqui, o projeto, que eu já tenho desenhado completo, para a gente dar uma analisada, pronto, estou aqui com o projeto, e a gente já tem aqui, o desenho dele, que eu fiz, vamos carregar, para dar uma olhada, olha aí, essa versão do Arduino, que eu coloquei, esse desenho, ele é interessante, porque ele permite, colocar, os pinos de cima, se a gente ver aqui, no anterior, ele tem aqui, pinos de TX, RX, mas são aqueles, TX, RX, que saem, para o lado, do Arduino, certo, eu não tenho acesso, aqueles pinos, que ficam em cima, pelo menos, eu não estou vendo aqui, e eu notei, que quando eu fosse, projetar a placa, eu queria usar, esses pinos aqui de cima, então, esse esquemático, não foi o ideal, para o que eu queria, eu achei esse outro aqui, que permite usar, os pinos de cima, que eu achei, mais interessante, para esse projeto, aí, 91110, também está aqui, outro modelo, como eu falei, existem vários desenhos, do mesmo componente, também o Bluetooth, aqui, diferente, mas olha as ligações, vamos dar uma olhada, o GND, ligado, aqui, o VCC, o pino de comunicação, para a bateria, eu decidi usar, um de três pinos, o pino de saída, para o motor, dois pinos, o transistor, para acionar o motor, o resistor, que sai do Arduino, passa pelo resistor, para aí sim, chegar o controle, no transistor, estão todas as ligações, atenção, vem do positivo, da bateria, passa pelo motor, e aí, volta pelo transistor, e depois do transistor, vai para o terra, coloquei esses pinos, aqui também, o VCC, e o GND, eles estão aqui, o VCC, e GND, para dizer que, esses pinos, vão ser realmente, o VCC total da placa, o GND, o Bluetooth, está aqui a ligação, também, como eu falei, as ligações, da L91110, está aqui, o GND dela, vindo direto da bateria, o VCC também, e os pinos, foram ligados, dessa forma, para facilitar, para simplificar, lá na placa, mas basicamente, o A e A, no pino 9, o A e B, no 6, o B e A, no 3, e o B e B, no 5, essa ligação, como eu falei, é importante, seguir essa lógica, porque quando a gente, vem aqui, para a placa, olha como ficou, organizado, como ficou, mais bonito, a placa, olha aqui, o B, esse aqui, no 3, esse outro B, no 5, esse outro A, no 9, esse outro, no 6, se tivesse invertido, talvez um fio, tivesse que passar, por cima do outro, e tal, podia dar, mais trabalho, de fazer, essas ligações, então, dessa forma, ficou mais organizado, eu achei, está aqui o resistor, o transistor, os fios que saem para o motor, os fios de alimentação, e está aqui também, olha, o VCC, aí eu usei esse pino aqui de cima, porque se não, eu teria que vir com o VCC, para esse outro aqui, desse outro lado, tem um VCC aqui, esse VCC, então, teria que fazer mais voltas, para chegar lá, usando esse pino aqui de cima, simplificou, mesma coisa, o RX, eu poderia ligar o TX também, mas no caso, dessa placa, não precisa, e nossa visualização 3G, também é possível, colocar imagens, clicando aqui, imagem, você clica, seleciona a imagem que quer, ele faz um tratamento, para deixar basicamente, os contornos, e a gente pode dar, uma visualização, aqui na nossa placa, parte superior, não tem trilha nenhuma, basicamente, na parte superior, eu consegui deixar, todas as trilhas, na parte inferior, bem interessante, e também, a partir daqui, é possível, cadê, vem aqui na placa, gerar, exportar, o PDF, para criar, o desenho, da impressão, caso você queira, imprimir, fazer essa placa em casa, é possível, imprimir essas trilhas, e isso vai ser visto, em breve, como transformar, a impressão, em uma plaquinha, de forma caseira, mas basicamente, aqui a gente quer, só a trilha de baixo, a gente quer a borda, a gente quer também, aqui o multi-layer, e é só clicar, em exportar, que ele iria, criar esse PDF, e a gente poderia, usar esse PDF, para criar a placa, deixa ele terminar, de gerar aí, para a gente ver, como vai ficar, então está aqui, o PDF, isso aqui, para quem já conhece, processos de fabricação, de placa, já pode entender, imaginar como fazer, então está aqui, as trilhas, que seriam necessárias, para a fabricação, a gente vai ter um vídeo, sobre fabricação, bem em breve, vamos voltar aqui, o que é mais, que eu poderia falar, as malhas, que eu falei, então, essa parte de baixo, ela não tem malha, só estão as trilhas, então quando eu fosse corroer, iria corroer, tudo, menos o que está, em preto aqui, isso iria gastar, muito ácido, muito percloreto, a gente pode simplificar, isso colocando, uma malha de terra, no caso eu já tenho, aqui, vou mandar ela, para o bottom, olha a diferença, com a malha, no caso aqui, uma malha de terra, ele só vai corroer, essa parte vermelha, agora, veja que ele vai corroer, bem menos coisa, vamos dar uma visualização, também, olha a diferença, a parte de baixo, estava aqui, ele iria corroer, isso tudo, e com a malha de terra, ele já não vai corroer, toda essa região, só vai corroer, o que está aqui, em azul mais escuro, da mesma forma, a gente poderia, voltar aqui, e criar o pdf daqui, só que, para a forma caseira, eu recomendo, em minha opinião, eu acho melhor assim, que fica mais espaçado, as coisas, fica mais garantido, que não vai ter curto, assim, digamos que, é mais difícil, fazer a corrosão caseira, mas, se você tiver, como fazer com, uma qualidade muito boa, pode fazer dessa forma, assim, então, vamos ficando, por aqui, espero que tenham gostado, já sabem, dúvidas, sugestões, sugestões, são muito bem-vindas, ajude, curtindo, compartilhando o vídeo, por isso, é hoje, e, valeu!